que Deus envia o Espírito Santo para a vida de cada um amém vamos lá eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim no lugar do novo me lançar só para demonstrar o seu poder eu não preciso ver fenômeno para crer em ti não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácio riqueza como um deserto isso vai passar por isso decidido estou quando a minha força se esgotar o seu anjo vai me alimentar te adorar eu rio sustenta-me de pé eu não vou não vou perder a guerra te louvar em mim as provações é mais que estratégia não desista lute seja perseverante porque Deus está no controle de tudo Deus conhece os nossos corações e ele entrará com providência na vida de cada um de nós não vamos não desistir tenha fé tenha perseverança lute que a vitória é certa fiquem com Deus